Então só resumindo, baixei o jogo na versão Linux, naquele site Humble Bundle, ele tá comprimido, eu tenho que descomprimir ele duas vezes, o resultado final é uma pasta chamada Shovel Knight, tudo junto, puxa essa pasta pra dentro da pasta Ports, que tá dentro do seu cartãozinho microSD. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver eu amo, console, etc. Ontem liberou aqui no meu canal a área de Seja Membro, então dá uma ligada aí embaixo, é bem maneira, custa só R$1,99 por mês e você pode virar um bot aqui do canal, a gente quer chegar a 100 mil bots, quanto antes. Então se você curte conteúdo, se inscreve, deixa o like, comenta e vamos nessa, hoje eu quero falar sobre o RGB 10 Max. Se você ainda não conhece esse tipo de console, ele é tipo um emulador portátil que roda todas essas plataformas, então tem Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Pokémon Mini, roda PSP, alguns jogos, não roda perfeito, tipo God of War, muita gente pergunta. Ele basicamente tem um chip dentro dele, que eu esqueci a numeração agora, mas todos esses consoles aqui, como o RG351V, o RG351M de metal, tem o P de plástico também, todos eles rodam a mesma coisa, tem a mesma performance. Então às vezes você não conhece esse da Polkiri, mas conhece os outros. A única diferença desses pra esse é que a qualidade de construção da Mbernic é incrível, enquanto a qualidade da construção da Polkiri é meio que brinquedo, é levinho e tal. Esse é bem menor, por exemplo, e pesa muito mais do que esse. Olha só a diferença do tamanho da tela também, dá pra ver bem assim, a telinha desse é bem menor, então tem vantagens e desvantagens. Eu gosto muito de jogar jogos de console, tipo Game Boy Color, Super Nintendo, tudo isso aqui dentro. E aqui Game Boy Advance, a proporção da tela fica muito boa, ele estica um pouquinho pra lateral, mas é bem pouco e o tamanho é incrível. O que a gente vai tentar fazer hoje é instalar o Shovel Knight, como vocês viram aí no título. Shovel Knight é um jogo lançado em 2014 pra 3DS, pra Windows e também acho que pra Wii U. Ele é um jogo parecido com esses jogos dos anos 90, mas ele foi criado em 2014 numa campanha de Kickstarter. Muito legal esses jogos que são criados agora, porque olha só esse gráfico, olha só essa... Não gráfico, o gráfico é antigo, claro, é tudo pixel. Mas olha que coisa linda essa pixel art, esse cenário. Eu tô apaixonado pelas imagens desse jogo, eu nunca joguei e eu vou ensinar vocês a instalar agora aqui no RGB 10 Max. Muito fácil, é muito mais fácil instalar aqui do que instalar aqui. Então esse tutorial, se você tem esse console aqui ou quer aprender, você vai ficar bem feliz, porque é puxar um arquivinho, literalmente. Vamos lá, vou ensinar vocês. Antes de tudo, eu queria falar assim, esse sistema que tá rodando aqui dentro é o sistema que já vem quando você compra ele. É o Emuelec. Esse Emuelec, ele já tá adaptado com os botões mapeados pra funcionar certinho. Por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu nenhum custom firmware ou nenhum sistema operacional específico pra ele. Então a recomendação é que você mantenha o original como eu tô mantendo, faz um backup do cartão, porque é difícil de encontrar essa imagem se você desconfigurar alguma coisa. É isso, basicamente é isso. Porém, o jogo que a gente vai instalar hoje, o Shovel Knight, ele não funciona aqui dentro do Emuelec. A gente tem que instalar o Retro-OZ. O Retro-O-Z. E não se assusta, é muito fácil. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui hoje. Não tem segredo. Vocês vão ver que é bem fácil. Então, antes de tudo, eu vou desligar aqui o aparelho. Esses aparelhos, não só esses, todos esses, eles são tipo computadores. Então você precisa sempre apertar Start, vir em Quit, Shutdown System, Yes, e ele vai desligar. Não se preocupe, é que eu falo inglês e eu gosto de deixar em inglês, porque pra mim é mais fácil buscar por informações na internet em inglês. Mas a maioria dos inscritos aqui do meu canal gosta de usar esses aparelhos em português e eles têm sim uma tradução pra português. Ele tá desligado, eu vou remover o cartão dele. Como eu falei, o correto é que você faça um backup desse cartão que vem nele. Eu já fiz um backup, já passei pra um outro cartão um pouquinho maior. E o que a gente vai fazer agora é instalar o Retro-OZ. Não recomendo que você faça no mesmo cartão. Se você fizer no mesmo cartão, você vai perder seus jogos do que tava ali dentro. Se você precisa fazer no mesmo cartão, porque você não tem outros cartões em casa, faz um backup mais completo possível. Faz um backup de imagem desse micro SD. Busca aí no Google como fazer um backup da imagem dele. Vai ocupar bastante espaço, mas pelo menos é menos arriscado do que você perder. Então, minha recomendação, pega um outro cartãozinho. Eu tenho um outro cartão aqui atrás de 16 GB que eu já instalei o Retro-OZ nele. Mas não se preocupe, eu vou ensinar vocês a instalar o Retro-OZ agora mesmo. Você vai escrever aí no Google o Retro-OZ Oldroid Go Super, igual tá aqui agora. A primeira página que vai aparecer deve ser essa, forum.oldroid. E vai ter esse post aqui. Clica nele e aqui dentro já vai estar, olha só, o Retro-OZ versão 0.48. O que isso significa? Tá vendo que é menos que a versão 1.0? Quer dizer que ainda é uma versão beta. Ele não tá completo, a comunidade tá criando ele. Aqui tem todos os updates que já aconteceram. Eu acho que eu tô no 4.5 ou no 4.6, não sei, já tá no 0.48. O último update eu acho que aconteceu ontem. Então, olha, essa página é dia 30 e hoje é dia 31 que eu tô gravando esse vídeo. Então, ainda tá em desenvolvimento. Por isso que eu tô falando, não apaga o seu cartão original, mantém ele. Se você quer fazer isso, faz num cartão secundário. Pelo menos por enquanto, até sair uma versão oficial que não seja beta. Mas tá bom, você chegou aqui nessa página, o que você tem que fazer é baixar a versão mais atualizada do Retro-OZ que você conseguir encontrar. Então, tem aqui essa versão do Mega, essa versão do OneDrive, é a mesma. Clica aqui no Mega. Ele vai abrir o Mega, que é tipo um Google Drive, mais ou menos. É uma nuvem que você pode guardar um monte de coisa. E ali dentro você faz o download do Retro-OZ. Assim que você baixar ele, você tira ele do Zip. Pra tirar ele do Zip, você pode usar dois programas. Tanto faz se você usa Mac ou Windows. Se você usa Mac, eu recomendo Keka. É só entrar aqui nesse site, que tá aparecendo aqui na tela. Ou o SetZip, se você usar o Windows. E aqui também tem as versões que você pode baixar. Aqui é a versão mais atualizada que tem, do lado direito. Esses programas a gente vai usar mais tarde também. Então, se você não tem eles, baixa de qualquer forma. Vamos prosseguir. Você já baixou o Retro-OZ, agora você precisa fazer o Flash no cartão microSD. Eu tenho vídeos ensinando a fazer isso, como tem um vídeo chamado Como Instalar 351 Elec. Mas todos esses consoles tem um processo parecido, não precisa se assustar. É só você encaixar o seu cartãozinho no seu computador e usar um programa chamado Balena Etcher. É esse site aqui, Balena Etcher. E ele funciona de uma forma bem simples. Tem aqui já um passo a passo. Vou até usar o passo a passo deles pra mostrar. O programa deles existe pra Mac, mas também tem pra Windows e pra Linux. Então, todo mundo vai conseguir fazer esse processo. Aqui você seleciona a imagem. Aqui o cartão. E depois você aperta Flash. E foi. É só isso que você precisa fazer. Então, esse arquivinho do Retro-Z que você acabou de baixar um minutinho atrás, tira ele do Zip. Com um daqueles dois programas que eu mostrei antes, ou o Keka ou o 7Zip. Tirou ele do Zip, puxa ele pro Select Image. Aqui no Select Drive, você clica e escolhe o seu cartão. Toma muito cuidado pra não escolher o seu HD, não escolher alguma outra coisa. Vê o tamanho certinho do drive que você tá selecionando. Tem que ter o mesmo tamanho do cartão. Depois você aperta Flash e vai tomar um café. Porque demora um pouquinho, alguns minutos. Não demora muito não. Mas assim que você acabar de instalar ele no cartão, você tá quase pronto. A parte mais difícil já foi. Lembra que se der algum problema, deu algum erro, tenta de novo. Porque às vezes der algum mau contato. Desconecta, conecta. Tenta colocar pra uma outra porta USB. Colocar um outro adaptador de cartão. É comum, dá algum erro de vez em quando, mas todo mundo consegue no final das contas. Finalizou, é direto ao seu cartão. Coloca ele dentro do seu aparelho. Que nem eu vou fazer aqui agora. Assim que você colocar ele dentro do seu aparelho, liga ele. Só segurar aqui em cima por um segundinho. Olha só, já aparece instantaneamente essa imagem. E quando é a primeira vez que você liga, ele começa a instalar o Retro-Z no seu aparelho. Expandir a partição. Nesse mesmo cartãozinho USB tem três partições. Uma Linux, uma com um pouco do sistema operacional e outra de jogos. Essa de jogos ele vai expandir pra ocupar o máximo de espaço ali dentro do cartão. A primeira vez que você ligar. Olha só, aqui dentro só tem o Dreamcast e Ports, por enquanto. O Dreamcast eu tava experimentando aqui no Retro-Z. Colocar ele em widescreen. Aqui olha, o Soul Calibur widescreen e Half-Life widescreen. Eu acho que funcionou. Na verdade, eu não tenho certeza absoluta. Que eu tenho que tirar foto e comparar pra ver se ele tava esticando as coisas ou não. Mas eu acho que funcionou o Soul Calibur. Half-Life nem abriu. Bora lá. Então, esse daqui é o Retro-Z. Eu acho que já é o tema que vem nele. Eu vou instalar agora aqui dentro um Port novo. Já tem aqui vários Portes. É bem legal os Portes que já vêm instalados nele. Mas um deles, que eu tô muito afim de pôr, é o Shovel Knight. Vamos fazer isso. Vou apertar aqui Start. Quit. Shutdown System. Yes. Você já instalou o Retro-Z aqui dentro. Desliguei o aparelho. Vou ejetar o cartão. Agora é a hora da gente colocar o jogo ali dentro do cartão. Pra gente poder passar o cartão depois aqui pro console. De novo, é mais fácil do que parece. E o que a gente vai fazer aqui hoje é 100% legal. Essa é a melhor parte de tudo. A gente tá jogando um jogo moderno. Criado por desenvolvedores independentes. E o que eu tô ensinando vocês aqui agora é fazer isso legalmente. Então, isso que me deixa feliz. Pra você jogar legalmente esse jogo, você tem que entrar nesse site chamado Humble Bundle. É um jogo carinho. 40 dólares. Bem salgado aqui pra realidade do Brasil. Porém, dizem que vale muito a pena. A nota do jogo é 10 em 10. Em vários sites. Eu nunca joguei, mas é o que dizem. Tem aqui um videozinho do jogo. Acho que eu não vou passar ele muito pra não tomar nenhum strike. Mas olha só que gráfico bonitinho. Muito bonito todos os gráficos. A arte toda. Olha só. Tô louco pra jogar. Então, você compra esse jogo desse site. Se você já comprou ele em algum outro site. De repente, você comprou ele na Steam ou no GOG.com. Não tem problema. Você ainda consegue passar pra esses consoles. Mas é um tutorial um pouquinho mais difícil do que o que eu tô mostrando aqui agora. Porque através desse site, os arquivos já vêm meio que pré-feitos. É muito fácil de puxar pra cá e fazer funcionar. Se você baixou na Steam ou no GOG, você tem que instalar ele no Linux pra puxar os arquivos ali de dentro. Eu não vou fazer esse tutorial agora. Eu recomendo que você vá no canal do Retro Game Corps e procure o vídeo dele sobre o Undertale. Porque ele instalando o jogo do Undertale, é a mesma forma que você faria pra instalar esse se você baixou na Steam ou no GOG. Se você baixou aqui pra onde eu tô te mostrando, Humble Bundle, é só baixar normalmente a versão Linux. Aí não tem erro. Baixou a versão Linux, ele vai puxar um arquivo comprimido. Esse arquivo comprimido, você extrai o que tá dentro dele. Pode usar o Kecha, pode usar o SiteZip. Vai sair ali um arquivinho, você extrai mais uma vez. Então, você extrai duas vezes o arquivo que tá ali dentro. Assim que você extrair duas vezes, você vai finalizar com essa pastinha chamada Shovel Knight. Dentro dela tem que ter todos esses arquivinhos. Então, dá uma checada aqui se tem exatamente esses mesmos arquivos. O que eu vou fazer agora é puxar esses arquivos. Aqui pra dentro da partição ROMs do meu cartãozinho microSD, aqui deve ter uma pastinha chamada Ports. E aqui dentro de Ports deve ter em algum lugar o Shovel Knight. Eu já achei aqui, olha só. Tem aqui o Shovel Knight.sh. Isso daqui é o que vai startar o jogo. Só o que eu preciso fazer é puxar esse Shovel Knight aqui pra dentro. São 502,7 MB. Tá demorando mais ou menos um minutinho. Vamos esperar ele passar. Vamos torcer pra dar tudo certo, né? Eu tô falando pra vocês, pra falar a verdade, nem eu mesmo instalei. Tô fingindo que eu sei. É que eu já fiz coisas semelhantes. Então, eu imagino que seja assim. Pronto. Então, só resumindo, baixei o jogo na versão Linux, daquele site Humble Bundle, o jogo Shovel Knight, que custa 40 dólares. Esse arquivo que eu baixei, ele tá comprimido. Eu tenho que descomprimir ele duas vezes. A segunda descompressão, o resultado final é uma pasta chamada Shovel Knight, tudo junto. Puxa essa pasta pra dentro da pasta Ports, que tá dentro do seu cartãozinho microSD, na partição ROMs. Acabou de passar o arquivo pra lá, é só a gente ejetar a partição ROMs. Eu vou escolher pra ejetar tudo, porque tem várias partições. E agora eu vou remover o cartãozinho microSD. Vou colocar ele aqui no console. Eu uso aqui esse adaptador pra encaixar ele até lá embaixo. E vamos ligar. Vamos descer aqui pra Ports. Aqui dentro vamos até o Shovel Knight. Cadê? Shovel Knight Treasure Trove. Apertar A. A primeira vez que você aperta A deve demorar um pouquinho mais, porque agora ele tá instalando tudo. Depois que ele já tiver aberto a primeira vez, ó, não demorou muito não. Uau. Eu vi um dos inscritos do canal que tá lá no meu Discord. Inclusive, se você não tá no meu Discord, você deveria. Então, entra aqui no meu canal, ele tá ali no banner ou na aba sobre. Lá também tem um link pro Discord. Um dos caras que tava lá, ele falou, cara, esse jogo foi feito pra jogar nesse aparelho. Se eu já joguei, eu acho que é no computador, no 3DS, já joguei no Switch. E agora eu joguei nesse aparelho, no RG351M, e ele falou que era perfeito. Aí ele me convenceu, comprei esse aqui, e instalei aqui, que é uma tela maior ainda que aquele. Tem vários jogos aqui dentro, pelo jeito. Olha só que lindo esse gráfico. Coisinha linda. Então, posso dizer definitivamente que parece que esse jogo foi feito pra ser jogado nesse aparelho. Muito lindo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, o cara é um cavaleiro e se machucou com um bolha. Ah, agora entendi. Tive ali um checkpoint, deve ser. Muito do louco esse jogo, hein? Adorei. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Irado, irado. Tô apaixonado. Então vocês viram como foi muito, muito fácil instalar esse jogo aqui. Eu acho que pra sair, talvez a melhor forma de sair seja quit to desktop e aí a gente sai. Sem certeza? Sim. E a gente fecha ele como se fechasse um programa de computador, quase. Ele já tá aqui com as imagens e um videozinho do jogo. Então eu vou deixar assim como tá. Mas seria apertar Start em cima do jogo e descer até Scraper e fazer o scrape desse jogo aqui especificamente. É isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. É isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Como instalar o Shovel Knight. Rápido e fácil. Também de quebra ensinei como instalar aqui o Retro Z. Tá ficando cada vez mais simples e fácil. Eu tenho que fazer um tutorial unificado ensinando vocês a fazer o Flash. De qualquer um desses dois aqui, Dumbernik. E desse, então, com esse mesmo processo. Até o Polkir V90 também é um Flash que você tem que fazer. É um processo que assusta muita gente, mas que, na verdade, não tem segredo. Vocês conhecendo esses programas que eu mostrei pra vocês agora, vocês sabem fazer tudo. Basicamente é isso. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um jogo muito irado de se ter aqui dentro. Se você ficou com alguma dúvida, entra lá no meu Discord, que a gente pode trocar uma ideia lá. De repente eu te ajudo a instalar. Tem outros ports, olha só, Duke Nukem 3D. Tem Half-Life, tem Counter-Strike. Tudo que você pode instalar aqui dentro. Se você quiser algum vídeo específico, ensinando a instalar esses outros jogos que eu falei, é só mandar aí embaixo e vamos trocar ideias. Se você precisar de qualquer coisa, o canal tá aqui pra isso. Quero agradecer muito vocês que estão assistindo até o final, porque isso ajuda muito o canal. A gente tá crescendo, é um canal underground ainda. Se você curtiu, considera, de repente, se inscrever, deixar um like, comentar. Quero aproveitar também e agradecer vocês por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Emini, como sempre. Eu volto no instante. E aí E aí E aí